Pessoal, quinta-feira, fim de tarde. Eu queria dizer para vocês que foi super legal ter estado ontem na reunião. Eu estava, na verdade, morrendo de saudade. Depois de quase cinco anos que a gente não se encontra, foi muito legal. Voltei para casa super feliz ontem à noite. E acredito em vocês, sem cansaço nenhum, uma disposição incrível. Acho que a felicidade dá esse alimento. Isso é um toque legal para nós todos, pessoal, que buscar felicidade nas coisas mais simples, prazer nas coisas mais simples, para além da comida, é show de bola. É o que a gente precisa, né? Então eu queria reforçar com vocês. Hoje, como foi de água? Hoje são quase cinco horas. Eu estou tomando a minha... Estou caminhando para os meus dois litros de água. Por exemplo, alguém caminhou hoje, deu tempo de caminhar, mexer com o corpo, alguma coisa assim? Se não deu hoje, pode dar ainda hoje. No final do dia, não tem tempo para a gente fazer isso, né? Ou amanhã, que é feriado, acordar cedinho e refletir na vida, caminhar um pouco. Então é isso, pessoal. Fiz as minhas gelatinas, vou ter vontade de comer um doce agora à tarde. Fiz duas gelatinas coloridas. Se der muita vontade de comer doce, não dá tempo de esfriar a gelatina, é porque a gente não come ela, bebe ela quentinha mesmo. Sabe que essas coisas satisfazem a gente, né? Pessoal, então é isso que eu queria dizer para vocês. Uma boa Páscoa. Um bom momento com a família. Umas coisas gostosas para vocês. Relaxamento. Tranquilidade. E quarta-feira, façam o confessionário, que é super importante, ajuda muito. Dá uma aliviada, a gente compartilha, dá uma aliviada grande, né? E queria falar isso. Estou na maior torcida, estou junto com vocês de verdade. E um bom descanso, um bom fim de semana. Olha, beijão para todo mundo. Até quarta que vem. Tchau, tchau.